Bom galera, tá aqui ó, como vocês podem ver, qual o tamanho que eu devo cortar o batente. Aqui ó, externamente, isso aqui é externamente, pro lado de fora aqui ó, tá vendo ó, o acabamento tá ali ó, externamente. Você vai colocar a treina lá, você vai vir e vai, qual o tamanho que você vai cortar esse batente, tá vendo? O batente tem 2,20 ó, esse batente aqui veio com 2,20 ó, não sei se dá pra pegar aqui ó, aí ó, 2,20, 2,19, 2,20. Beleza? Qual o tamanho que eu devo cortar esse batente aqui com o piso pronto? O piso aqui da casa já tá pronto, é só a gente tá assentando o batente aí, beleza? Qual o tamanho que você vai cortar? Bom, você pode tá cortando esse batente até 2,14, não dá problema nenhum. 2,14 você pode tá cortando ele, que vai ficar certinho pra você tá trabalhando aí, por quê? Vai ficar aqui internamente, quando você medir, eu vou tá mostrando pra vocês, vai ficar 2,12, 2,12. Então você vai ter 1 centímetro, a porta tem 2,10, você vai ter 2 centímetros pra tá trabalhando o piso e a folga da porta, beleza? Você pode tá cortando até 2,14. Esse aqui, eu vou cortar ele com 2,14,5, beleza? 2,14,5 eu vou deixar um pouco mais, pelo seguinte, é... Contrapisa que não foi eu que fiz, tal, então eu vou deixar 2,14,5, que vai dar pra tá trabalhando tranquilo. Beleza? Até 2,14 passa. Eu vou dar uma folga aqui de meio centímetro aqui de garantia pra mim tá assentando esse batente aqui, beleza, galera? Então esse é o tamanho que você pode tá cortando com o piso pronto, ó. Piso contra piso já pronto. Você pode tá cortando entre 2,14 até 2,14,5, tá tranquilo. Beleza, galera? Porque internamente aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ver se eu consigo, internamente aqui ele vai dar 2,12. Se você cortar com 2,14, deixa eu esticar pra ele, ó. Se você cortar ele com 2,14, ó. Opa. Se você cortar ele com 2,14, ó, ele vai tá te dando, ó, 2,12. Eu cortei já com 2,14,5, ele tá me dando uma folga de meio centímetro, tá vendo, ó, 2,12,5. Então não tem problema nenhum, ó, tá vendo, ó, de lá, de baixo, você tem que esticar internamente pra ficar com essa medida. Se você cortar ele com 2,14, ele vai ficar com 2,12. Então tem espaço suficiente pra você tá trabalhando. Eu costumo cortar com 2,14,5, pra dar uma folgazinha pra qualquer eventual problema eu ter meio centímetro aí pra tá trabalhando aí sem precisar esquentar a cabeça. Beleza? Então tá aí, ó. Então vai ficar com 2,12,5, cortando com 2,14,5 externamente aqui, ó. Deixa eu esticar aqui que eu tô filmando aqui, ó. Tá vendo, ó, ali, ó. Você coloca pro lado de fora ali externamente, ó. Vem aqui no batente, ó. Coloca aqui e marca ali, ó, 2,14,5. Deixa eu chegar mais próximo aqui, tá vendo, ó. Embaçou um pouco aí, ó. 2,14,5. Você coloca o esquadro em 2,14,5 ali e corta o seu batente. Você não vai ter problema nenhum. Beleza, galera? Então tá aí com o piso, já pronto aí o contrapiso. Beleza? Essa é a medida de você tá cortando o seu batente aí. Com 2,14,5. Fica ideal. Beleza? Então tá aí. Se você gostou dessa dica, dá o seu like. Se inscreva no nosso canal aí. Compartilhe os nossos vídeos pra tá ajudando o canal. Galera, e desde já, só tenho a agradecer. Muito obrigado. E até os nossos próximos vídeos aí. Valeu. Abraço. Fiquem todos com Deus. Bom, galera. Aquela dica extra nossa aí que eu sempre faço aí pra você não perder nada aí. Bom, ó. É o seguinte, ó. Qual o tamanho, pra não deixar dúvida nenhuma aí que você tem que cortar? 2,14,5. Você cortando com 2,14,5 você não vai ter problema nenhum na obra aí, eventual, algum desnível, alguma coisa. Você não vai ter problema cortando com 2,14,5. Beleza? Fica show de bola. Eu sempre assentei assim, sempre deu certo. Até 2,14 você pode tá cortando, mas cortem com 2,14,5 que você não vai ter problema nenhum. Beleza, galera? Outra coisa que me perguntam muito aqui, ó. É a distância que tem que ficar aqui, ó. Você tem que tá deixando aqui, ó. Internamente aqui, ó. 80,5 cm, tá vendo, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Bom, galera. Tá aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Você tem que tá deixando 80,5 cm, ó. Tá vendo, ó. Internamente, esse batente tem que ficar com 80,5 cm. Bom, eu deixo ele, o meu, quando eu faço sempre 80,5 cm, que aí você não vai ter problema nenhum. Entendeu? Sempre eu faço assim, sempre deu certo. Você deixando com 80,5,2, que são 2 milímetros. 80,5,2 milímetros. Não dá problema nenhum. Beleza, galera? Mas você deixando com 80,5, show. Tá muito bom também, entendeu? Eu deixo esses 2 milímetros aqui de garantia. Pra não ter nenhum problema, beleza, né? Você assentando, deixando internamente 80,5, você não vai ter problema nenhum, beleza? Eu deixo 80,5,2 milímetros, beleza? Fica show de bola, ó. Internamente, ó. Tá vendo? Então, não tem erro, beleza, galera? Deixa essas medidas aí de 80,5,2, que vai ficar muito bom. Você deixando até 80,5, não vai ter problema nenhum também, não. Mas, por garantia, deixa sempre 2 milímetros, milímetros, pra poder você não ter que prejuízo nenhum aí, beleza? Então, tá aí. Essa é a dica aí. Abraço. Abraço.